O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Vou te levar pra casa, a salvo. Tá. Tá. Tá muito da hora, mano. Você é louco. Faz mais sentido agora as coisas, tá? Oxi, a linguagem que eu botei é português. Não foi em inglês? Esqueceram de traduzir uma linha ali de legenda. Tá. 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 Bora, bora, bora. Alá, galera. Beleza, mano? Aqui quem fala, cara? É o G-Trix. Hoje estamos aqui com mais um capítulo da série de Resident Evil 4. Estamos no capítulo 5. E, cara, eu tô curtindo demais. O game tá fantástico, cara. Eu tenho certeza que vocês também estão curtindo. Se você tá nesse vídeo, é porque você também tá curtindo. Então, deixa aquele like e compartilha as redes sociais. Favorita esse vídeo. É importante que você faça isso, porque aí nos ajuda a crescer cada dia mais aqui no YouTube. Muito obrigado de verdade. Valeu. E bora nessa, cara. Caixinha de ovo, mano. Minas aderentes. Eita, leleca. Ah, isso aqui tem como... Não, pera. Isso aqui pra cima. E aí isso aqui vai caber aqui embaixo. Vamos devagar. Não sei se eles escutam uma zoada. Acessórios, óculos, Wellington. Ficha dourada. Hum. Uns acessóriosinho. Onde que pega os acessórios? Onde que bota os acessórios? Deve ficar lá na... Só vamo, bebê. Ó o tamanho do rato, meu parça. Beleza, eu acho que a gente tem que ir pra aqui. Isso aqui é o sim, né, mano? Vamos nessa. Isso aqui foi o que a gente viu no trailer lá, né? No capítulo 5, pá. Não brinca. Tudo bem, tô te cobrindo. Ah, mano. Ela faz mais sentido agora as paradas dela, saca? Aí, confia em mim. Morro menos de medo. Eu também estaria. É o amor... Me mexe com a minha cabeça e me deixa orar assim. E faz a lembrar de você e esquecer de mim. Beleza, mano Isso aqui é interessante a gente ter, né, velho Deixa eu ver se dá pra fazer mais bala de pistola Não dá pra fazer mais nada, mano Não dá pra fazer mais nada aqui É, vamos ter que ir Beleza, Renigan Ah, ela desce a escada Ela desce a escada Não sabia que ela desce a escada Vou mandar as coordenadas do ponto de extração Vá pra lá agora e não deixe nada acontecer A Bebe Águia Rápido, o tempo tá piorando Desligo Como eu disse, é perigoso Fica perto Caramba, ele tá agora dialogando com a Ashley É muito interessante Comande a Ashley Próxima afastada Deixe a Ashley mais próxima Ou afastada com o control Na formação próxima, ela não sai de perto De linha, pode ser útil quando é preciso deixar inimigos pra trás Comando a Ashley próxima Deixe a Ashley ainda mais próxima afastada com o control Na formação afastada, ela fica mais longe do Leon Pode ser útil pra que ela evite ataques inimigos Ah, mano, agora ela pode vazar, tá ligado? Madereboliz 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 Fala da puta Fica quietinha Eu disse pra tu ficar pra trás Sua escutou? Caramba Agora faz sentido que ela tem um dialogozinho massa Deixe a Ashley A Ashley capturada A Ashley capturada Fudeu Calma Calma, se movimenta os bruscos Caramba, ele pegou Volta, volta, volta Corre, 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 corre Tá muito cedo ainda Tá muito cedo ainda Volta aqui Sai Vem, Ashley, pra cá Vem pra cá Calma Calma É sério Não, vamos ser trouxa não, mano Espera aí Vai daí, mano Calma Beleza, eu acho que é isso Vem, Ashley Tudo bem Tô uma paradinha aqui, ó Ainda tem bicha pra cá, Ashley Fica puto não Tá doendo, né? Tô nem sentindo Caramba, o bicho tá tudo queimado, véi Que da hora Vamos ali que ali já tá o mercador já, vem Massa demais, mano Muito massa, véi Vou falar aqui com um jovem Tem novidade aqui pra vocês Tem novidade? Vamos ver quais as novidades Nenhuma novidade O que você vê é o que eu tenho O que você vê é o que eu tenho Faz sentido Posso reparar Posso anotar o poder Uma arma ajustada pode compensar Boa sorte, estranho Bem impressionado, é? Nossa, minha vida é assim Só falta a velocidade de turbinar aqui De recarga aqui da nossa pistola É, isso aqui eu não vou upar mais não Nem a doze Já tá interessante já Por conta que Eu salvar aqui Já tá interessante já A doze e o rifle Porque Mais um aqui Preciso que se livre do cão selvagem Que anda vagando pelo vilarejo É fácil achá-lo Ele é diferente dos cachorros normais Perdi, derrota, ameaça A força A área é mansão do chefe do vilarejo Então a gente vai ter um cachorro aí Pra derrotar, hein Ai, podemos parar um pouco? Desculpa, mas temos que seguir Tá Ah, mano Faz tempo Já é da hora Isso aí, Ashley Bota pra descer Podemos parar um pouco Agora que eu quero parar Foi lá Acabando que chegou Beleza Aqui já é a área da vila Eu acho, né? A Hannigan sabia do clima Beleza, cara Tem bicho com força, hein? Beleza Caramba, resistente ela, hein? Oh Não sei se foi uma boa ideia Se foi uma boa Sei lá Corra, Radlos! Corra, Radlos! E aí Que coi ... Caramba, ele tá carregando uma bala por bala, mano Pera aí, pô, vai devagar Me dá espaço Caramba, como o Leo tá falando com a Ashley, velho Ignorante, cara Bichinha, só tem 14 anos, porra 14 anos ou 20 anos? Pegando fogo tudo Pega fogo aí Me dá espaço Ele tá aí, boy Foi você querer, boyzinho Eu não queria falar assim contigo, não Foi você querer, não fui eu Oxi, mano, danada é isso na minha frente Vem comigo Desperto Vem Botaram a vaca lá de novo, ó Beleza, vamos nessa A gente tem alguns lugares aqui que a gente pode ir Com a Ashley, saca? Tipo aqui Sobe aí, fia Abre lá pra nós Beleza Beleza Só pra isso Antes da gente ir A gente precisa... Ah, já abri aqui Vem aqui já Vem, Ashley Tá viajando, minha filha Essa parte aqui é meio tensa, né, mano O cara fica com medo de avançar, saca? Beleza Me dá um espaço Caramba, eu tô errando com o rifle Morre, filha da mãe Calma Vamos nessa, vamos nessa Ah, velho, não acredito Vamos nessa Vem Espera aí Calma Calma Calma, calma, calma Senhoras e senhores Tem um cão Que a gente precisa Será que ela consegue Será que ela consegue Descer sem precisar de mim aqui? Ah, mano Qual é? Agora ela tá Mas bem Bem melhor, né? Por aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nada, não Por aqui tem um cão Tem um cão Que a gente precisa matar Pro Mercador, não é isso? Então vamos matar Ele tá perto da casa Do Do Joe lá, né? Eu só quero ir pra casa Então vamos pra casa É, não Não é grana Só vamos Só vamos, filhote Agora não A gente vai precisar ir pra lá De todo jeito Depois Só vamos, mano A gente precisa matar o cão Mas eu vou matar em live Essas coisas Senão vai demorar demais Só vamos Vamos, vamos, vamos Pega descendo Da nossa vazária Ela tá bem muito Tá bem mais Inteligente, mano Não depende 100% do cara Saca? Antigamente Ela dependia do cara Até pra Pra poder Descer uma escada, mano Porque ela sabe descer Tem que se jogar No braço do linho Beleza Vamos nessa Tá na tua Aí Desperse Sem problema Caramba Será que tem mais alguém aqui? Vamo, 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 vamo Que já era Olha lá O carinha de O cara de De touro Vagabundo Vamo nessa Vamo nessa Porra, é xíria Eu te mandei pedir Pra tu ficar lá Fazer da mãe Fica no teu canto lá Ei, irmão, véi Pera aí, pô Merda Isso aí Eu acho que Eu acho que agora Ela tá fazendo mais Raiva, mano Porque ela se mexe Sozinha agora Ela vem A pessoa pede pra ela Não vir Ela vem Mas agora Foi bem mais sentido Ô, vaquinha Faixa aí Pra eu não passar Agora Faz bem mais sentido Sabe Porque ela Ela constrói Se fosse uma conversa Eita Oxe, porco Filho da Eu levei um ataque Do porco Se alguém Tava esperando Se alguém Tava esperando Levar ataque Vai levar do porco Outro cachimbo Vamos pra cá Mais pesetas Fechado Não abre Vou ver se tem Alguma coisa Ali pra cima Aqui O mercador Disse que tem Um Um Lobo, né Pra gente Matar Beleza Tem nada aqui não Vamos usar Olha mesmo Rapaz Tá me impressionando A menina Ashley Eu já tava Eu já fiquei Preparado Saca Eu já fiquei Preparado Mano Pra E aí Joe Vamos ver aqui O que a gente pode Comprar com ele Aqui agora Maleta preta Aumenta A taxa De Obtação De recursos Aumenta Seu máximo De vida O aumento É O aumento Depende Do que Combinado Com ela Não pode Ser usada Sozinha Se o cara Quiser Aumentar Mais rápido Entendeu A capacidade De vida Maleta metálica Pra aumentar A habitação De recursos G Isso é Interessante Esse negócio Da Da Vamos Vamos nessa Vamos nessa Eu acho que Isso é A casa Do Betores Se eu não Me engano Deixa eu ver Se tem Bala De 12 Aqui Porque Não tenho Porque aqui A gente parece Que vai ter Um lobo Que a gente vai Precisa matar Segundo Eita Porra A cabana Filhote Agora o bicho Vai ficar intenso Aqui Venho Você Escuta Sobre antes É Sobre aquilo Estou vendo O que achou Sua senhorita Sumida A senhorita Tem nome É E você Eu sou Luiz Encantado Ótimo Todo mundo Tem nome Agora Quem é você Eu vou fazer O que aqui Boas perguntas Mas infelizmente Esconde Vai Nesse caso Aqui Me ajuda Vamos nessa Rapaz O negócio Tá a fogo Hein negão Vamos embora Beleza Beleza Vamos nessa Tábuas É Valeu Luiz Por avisar Vamos nessa Vamos Fala Pra caraca Fica na toa Vagabundo Beleza Beleza Eu já Já Fiquei Eu já 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 fiz As coisas Por aqui Já sei exatamente O que tem que fazer Só que não vai fazer Eu acho Eita Meu irmão Pensou Jurava Porque era Uma coisa Aqui só na porta Bala de doze Tem É Sem doze Fica difícil Tem não Ah Mas tem como fazer É isso aí Carrega Filhote O negócio Agora vai ser Mais Ponto Isso aqui não é Residente normal Não Isso aqui é Eita Pô Eu vi Subiu Filho da puta Eles não param De ver Eita Eita Pô 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 Eita Me dá Uma mão Vou dar duas Só calma Ah Mano Acabou a bala Caraca Peixe 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 Não Veio 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 Quanta Quanta Consideração Tem como Subir por aqui Também Gostei E aí E aí E aí Caramba é bicho demais, mano E aí Fecha os olhos E aí E aí E aí Calma, 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 calma Faz sentido Só ganha tempo, vai, só ganha tempo Eu consigo É, não dá não Valeu, obrigado Calma, eu sou só um Caramba, tá muito santo isso aqui, pessoal Ih, viado Pensava que já tinha acabado Começou agora o negócio Caramba, que jogo incrível, velho Tá muito bonito isso aqui Tá muito da hora, mano Caramba, gente demais, velho Cê é louco Valeu, cara Valeu, cara Nossa, como isso tá massa, mano Presta atenção, realmente Porque eu tava apertando o F Caramba, isso tá muito da hora, velho Calma Não entra aqui, não? Calma, qual é, velho É pra ajudar pra atrapalhar Calma, calma Sem movimentos bruscos Com a 12 aqui Cara, isso tá muito da hora, mano O jogo tá Tá uma delícia, mano Esse negócio tá muito massa, velho Cê é louco, tio Tá muito massa, velho Acabou a bola Ferrou Ô, mano Só troca de lugar Não tem como combinar, não Fedeu pra nós Caraca, mano Calma, calma Calma, calma, calma Calma Se quiser aumentar cá, vem pra cá Vem pra cima aqui Por aqui, corre Oxem, como assim? A Ashley faz mais participação no jogo do que muita coisa Porque é a antiga Ashley Nossa, cara Foi muito incrível essa parte agora, mano Só que a gente não pode voltar pra cabana pra pegar os itens, né Mas mesmo assim, ficou muito bom Nossa, que foi muito bom, mano Essa parte, velho Cê é louco O que tá acontecendo comigo A tosse O sangue É tudo causado por algo chamado Plaga Tá Você viu essa Gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro A mesma coisa que deixou eles Daquele jeito Isso Que você tá sentindo Esses sintomas São só o começo Eu não quero ficar como eles Bom, cê tem Sorte Nesse estágio inicial O parasita A plaga Ainda é possível tirá-la Com procedimento cirúrgico Você só precisa saber como E claro Do equipamento certo Peraí, você também? Ah, mano Que da hora Eu tenho um plano Mas vão ter que confiar em mim Ótimo Somos parceiros, então Sem perguntas agora O tempo é curto Por que você tá ajudando? O que faz eu me sentir melhor E vamos deixar isso assim Faz contato depois Caramba Tá muito da hora Isso aqui, fi E galera Esse aqui foi mais um episódio De Resident Evil 4 Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha em seus sociais Favorito desse vídeo É importantíssimo Mano, essa parte da cabana Me deixou muito feliz, cara Ficou muito bom Ficou três vezes melhor Do que o original, mano Trezentas mil vezes Quatrocentas mil vezes melhor Queria agradecer de verdade A cada um que tá assistindo a série Obrigado de verdade Valeu, falou e fui E vamos até o próximo episódio Foi, pessoal